Ter um milhão de reais garante o seu futuro? O primeiro milhão que eu quero que você me ajude a ter é um milhão de seguidores inscritos no meu canal. Então, deixe seu like, inscreva-se e principalmente, não se esqueça de clicar aqui no sininho, porque ele vai te trazer novidades muito bacanas. Mas vamos voltar aqui no milhão de reais que eu falei. Tem muita gente buscando por esse sonho, não é verdade? Tem muita gente buscando por esse um milhão, sim, porque entende que ter um milhão é estar milionário. Olha, eu posso afirmar para você, vai depender do padrão de vida dessa pessoa. Imagine se essa pessoa ganha acima de 10 mil, 15 mil reais. Ter um milhão de reais para ela não é tão difícil assim, só tem um problema. E o padrão de vida dela? Se ela tem um milhão de reais e vai aplicar esse dinheiro, vai ter mais ou menos de rendimento 6 mil reais por mês. Então, ela tem um milhão de reais de reserva, um rendimento de 6 mil reais. Eu pergunto, e se ela pegar esses 6 mil reais, que é uma renda passiva, e sacar todos os meses? O que acontecerá com essa reserva que não será mais alimentada? Ou seja, a inflação vai comer todos os anos. Daqui 7, 8, 9 anos, esse um milhão de reais não terá mais o poder de compra. Com isso, fica constatado que esse um milhão de reais, dependendo de qual padrão, de qual ganho dessa pessoa, não garante essa sustentabilidade. Então, como é que eu descubro qual o número do meu sapato, da minha independência financeira, já que você é o educador financeiro que eu sigo sempre, Reinaldo Domingos, canal Dinheiro à Vista? É isso que eu vou falar pra você hoje. Primeiramente, você precisa descobrir qual o seu padrão de vida, qual o seu custo de vida. Ah, não é o que eu ganho? Não, também você tem que saber quanto você ganha. Então tá, vamos lá. Eu ganho 5 mil reais. Vou dar um exemplo básico aqui. Eu ganho 5 mil reais por mês. Legal. Quanto eu tenho que juntar nesta reserva financeira, que será a minha independência, ao longo dos anos? O valor dessa reserva deverá ser de 1 milhão e 700 mil reais. Mas por que tudo isso? Imagine que você vai ter que tirar, sacar todo mês um valor pra você viver. O padrão de vida qual é? 5 mil reais. Então eu tenho que ter uma reserva aqui que renda pelo menos o dobro. Ou seja, 10 mil reais de rendimento passivo. Esse rendimento passivo de 10, eu poderei sacar 5. O outro 5 vai capitalizar aqui nessa reserva acumulada. Com isso, você vai estar retroalimentando a sua reserva e também vivendo um padrão de vida bacana. Simplificando, do valor do rendimento passivo, você vai tirar sempre metade, 50%. Se o país Brasil não descer esses juros de 0,5% ao mês, certamente você estará tranquilo pelo resto da sua vida. Porém, é preciso acompanhar esse seu padrão de vida. Agora eu não ganho mais 5, agora eu ganho 7. Lógico que a minha reserva será outra, maior. Porque agora, com o rendimento mensal, com o meu padrão de vida 7, eu tenho que buscar um rendimento passivo de 14. Para tirar 7 para viver, o outro 7 capitaliza na minha reserva financeira. Vocês percebem que não é o valor, e sim como você conduz a sua vida financeira. Por isso, as despesas que você gasta, chamamos isso de custo de vida, esta é a principal preocupação. Por quê? Eu preciso ficar atento, porque se eu ganhar aqueles 5, eu não posso gastar tudo, eu tenho que pensar aqui que eu terei ainda que guardar para essa reserva, pelo menos lá 10% do valor, 500 reais. Eu vou deixar uma fórmula da independência financeira para você. Você vai baixar, vai estar aqui na descrição, você vai ficar assim, impressionado. Lá você vai descobrir o número do seu sapato, da sua independência financeira. E também, como você vai construir essa tal reserva, que você, a sua família, vai necessitar. Vocês estão vendo aí o que está acontecendo com o INSS? Você sabia que em 2060, teremos 100 pessoas trabalhando para 66 pessoas aposentadas? Essa conta não fecha. Se você não tomar essa decisão de começar agora a construir sua reserva financeira, vai ficar cada vez mais difícil. Quanto mais tempo, menos sacrifício. Quanto menos tempo, maior será o seu sacrifício. Então vamos juntos rumo à nossa independência financeira, mas com consciência, sabedor que você é o autor dessa decisão. Então, resumindo esse vídeo, o mais importante não é ter esse 1 milhão. Na verdade, talvez até com menos dinheiro você pode se tornar independente financeiramente. Como eu falei, o que vai depender mesmo é a reserva e principalmente essa renda passiva que você terá que viver com 50% dela. Simples, mas é preciso praticar. Boa sorte! 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 Boa sorte!